Música Há muito tempo em toda festa, todo mundo me pedia pra cantar Mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e tocar Até que eu tocava uma viola direitinho e chegava até impressionar Mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e cantar E mesmo sem saber qual era a letra, pegava um violão, mandava um xalaralá Puxavam no fundo do coração E os Beatles sempre perto me ajudavam Na próxima canção Música Naquele tempo eu tentava, eu queria muito tempo, eu fiquei sem namorar Mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e cantar Mas ela só queria um cara forte, totalmente louro, rico e que falasse inglês Mas eu era moreno, eu tinha vergonha e precisava, eu tinha vergonha e precisava Qual era a letra, pegava um violão, mandava um xalaralá Na 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 Amém.